Fala pessoal, tudo bem? Eu sei que você clicou nesse vídeo porque quer aprender algo. Talvez você já tenha visto meus outros conteúdos e sabe que eu sempre me esforço para que cada segundo que você fique no meu canal, valha a pena. Mas antes disso eu gostaria de te dar um alerta. Eu não sei se você já percebeu, mas a alta temporada de ar-condicionado está chegando. Eu separei aqui alguns dos principais defeitos dos ar-condicionado que com certeza você vai ouvir neste próximo verão, nessa próxima temporada. O ar-condicionado está pingando água, não gela mais como antes, está congelando as tubulações, só a evaporadora desliga e o compressor não, o disjuntor desarma quando o ar liga, a evaporadora liga e desliga sozinha. E se por acaso algum desses defeitos te assustam, você acha que vai perder serviço porque você não sabe identificá-lo e consertá-lo, ainda dá tempo de você fazer a sua inscrição no maior e mais completo curso de ar-condicionado online de todos os tempos. 200 videoaulas onde eu irei te ensinar passo a passo tudo sobre manutenção e instalação de ar-condicionado de 9 a 60 mil BTUs, incluindo o piso teto, cassete e os terríveis ar-condicionado inverter. Além dos bônus exclusivos, como por exemplo, refrigeração doméstica, comandos elétricos para refrigeração, inversor de frequência, elétrica básica para ar-condicionado, tudo sobre os ar-condicionados inverter, placa da evaporadora, da condensadora, os principais defeitos, código de erro, incluindo a apostila do módulo inverter. É por isso que eu falo para você que o meu é o maior e mais completo curso de ar-condicionado. Se você ainda duvida, eu te faço um desafio. Teste grátis por 7 dias, é isso mesmo. Se você não gostar da metodologia, pode pedir um reembolso, eu assumo todo o risco por você. Se você assistiu as videoaulas, está na casa do cliente, deu um branco, poxa, Luciano, eu não sei exatamente agora, qual que é mesmo o passo a passo, me chama no zap. Se você assistiu a videoaula, não entendeu, me chama no zap. Qualquer dúvida que você tiver dentro do horário comercial de segunda a sexta, pode me chamar no zap, que com certeza eu irei te responder na primeira oportunidade. O link está aqui na descrição. Teste grátis por 7 dias. E qualquer dúvida, já estando na plataforma, depois de assistir as videoaulas, me chama no zap, que eu vou te responder com certeza. Pessoal, beleza? Galera, hoje eu estou aqui no apartamento, fazendo a instalação, uma infra para os ar-condicionado. Vou passar um circuito elétrico saindo daqui. Ele vai sair daqui e ter que chegar ali, ó. Onde que está aquelas tubulações ali, ó. A máquina vai ficar ali, tá? O que acontece? Vou deixar umas dicas para vocês. Para vocês, quando chegarem em uma situação como essa, muita gente, às vezes, não tem muita habilidade em passar afiação em apartamento, coisas dessa natureza. O apartamento é novo, né? Mas, enfim, tem umas certas dificuldades. O normal seria sair aqui do quadro. Aqui, ó, como vocês podem ver, ó. Tem umas tubulações que descem, que vai para as tomadas, e só tem uma tubulação que sobe, tá? Uma vai para ali, que é a campainha, e tem aquela ali que sobe e sai aqui, ó. Então, isso aqui é a cozinha, aqui é a pia, tá? Só para vocês se acharem. Poxa, como é que eu vou passar esse fio e coisa e tal? Bom, normalmente, do quadro de distribuição, eles comunicam com o próximo ponto mais próximo. Obviamente, ali. Poderia ser aqui, né, que isso aqui já seria a lavanderia, é muito remotamente, né? Mas, geralmente, ele sai daqui e vai para o próximo ponto ali, ó. Nesse caso aqui, em específico, ó, esse ponto se comunica com aquele, tá? Esse daqui se comunica com aquele outro ali, ó. Tem, quando eu falo se comunica, que tem eletroduto, tem tubulação embutida na laje, ok? Desse daqui, ó, ele vem e vai para o outro que fica ali do outro lado, aqui, ó. Para cá, tá? Aqui, ó, perceba que eu já, as máquinas vão ficar aqui, ó. Certo? Então, as minhas tubulações do ar-condicionado, tá vindo por ali, vai ter gesso, vai cobrir isso aqui e coisa e tal. Então, legal, cheguei aqui, né? Logicamente, desse ponto aqui, ó. Desse ponto aqui no teto, ó, desse ponto aqui no teto, ele não desce para essa tomada aqui, ó. Que a minha ideia seria rasgar ali, né? Pelo rodapé e trazer o conduíte para cá. Só que aí, ó, o que acontece? Para ele chegar naquela tomada, ó, daqui, ó, ele vai lá para o outro cômodo, que fica ali, ó. Que fica aqui, ó. E dali, ele vem para uma tomada aqui, no caso, seria essa, e essa travessa e vai para a outra que fica lá do outro lado. Então, naturalmente, esse seria o percurso, né? Que eu teria que fazer para chegar ali, né? Só que, como vai ter sanca de gesso aqui, né? Eu tive essa ideia, ó, de rasgar ali, né? Eu atravessei, atravessei ali, saí dentro dessa caixinha aqui, que é a campainha. E dali, ó, saí aqui, ó, com ele, ó. Fase, fase e terra. Beleza? Então, fica essa dica aí para vocês, o caminho natural que deveria que fazer. E, nesse caso, se você, no seu caso, na sua obra aí, for ter essa alternativa, você já pega essa ideia aqui, né? Muitas das vezes, a pessoa é um ótimo eletricista, sabe como fazer, mas, às vezes, falta ideia por questões de experiência, de acordo com o ambiente que ele está. Tá? Uma outra dica também, se vocês perceberem, observem que aqui, ó, eu tenho um ponto aqui, a sala, né? Eu tenho um ponto aqui e tem um outro ali. Acaso que a gente vai passar uma afiação dessa e o forro está liso e não tem nada no meio, não tem lustre, só tem assim, ó, no perímetro em volta, que o pessoal deixa uma fileira de lâmpada, né? Só para tu ter uma ideia, que caso você venha passar uma afiação dessa e aqui tivesse forro, muito provavelmente você vai ter que abrir aqui, ó, um alçapão, tá? Para você acessar essa caixinha e a outra lá. O que isso implica? Isso implica na negociação, né? Você conversar lá com o cliente, porque aqui você olha que o forro está todo liso, o cliente não entende, né? Que pode ter que abrir, se abrir já estragou o forro, vai ter que pintar, essas coisas, tudo isso tem que ficar conversado para depois o cliente, ah, mas você não falou que ia ter que abrir buraco no forro e agora vou ter que pintar a sala toda? Isso vira um bafafá danado, porque muitas das vezes a pessoa não comenta isso com o cliente, porque não tem essa experiência, né? Então se você observar, ó, tá? Eles deixam dois pontos, quase todos os apartamentos é assim, ó, tá? Dificilmente fica no centro do ambiente quando é grande assim, beleza? Já aproveitando um gancho aqui, ó, aqui vai uma máquina de 18 mil BTUs, tubulação está indo por ali. Aqui, ó, nós já temos outra de 9 mil BTUs, dreno descendo por aqui, saindo aqui, ó, tá? E aí nós já temos também uma outra que é dali, ó, desse dormitório, atravessou para cá. E aqui a gente tem um imprevisto também que vai muito de experiência, senão você não, quando chegar para fazer um orçamento, é outro detalhe também que você não vai saber conversar com o cliente, né? Que aqui geralmente o pessoal costuma deixar uma passagem ali, né, uma tubulação de 100, 100 milímetros, 4 polegadas, para a gente poder atravessar, mas nesse caso não tem. Então já previ isso, que poderia não ter e já expliquei para o cliente, ó. Provavelmente aqui você vai ter que fazer aí uma caixa de gesso. Nesse caso aqui vai ter um armário, né, então ali no cantinho o cara já vai deixar ali um, tipo, um fundo falso, né? De baixo até em cima, tá? E as tubulações, elas saem aqui, ó. Aqui tinha uma caixa de gesso, quebrei. Agora o gesseiro do cliente vai vir e vai fazer uma outra caixa aqui, ó. E aqui no piso, o pedreiro vai fazer ali um recobrimento, e aqui vai deixar uma base onde que vai ficar a condensadora, tá? E aqui, ó, se você observar, esse espaço técnico aqui, ó, é exatamente o que eu preciso, tá? Porque a gente tem que ter um espaço da frente e exatamente a distância que eu preciso para poder fazer a manobra da tubulação. Tá? Todos esses ângulos, essas medições, dimensionamento das tubulações, tudo isso está no meu curso com riqueza de detalhes. Aqui é só um resumão, beleza? Tá aqui na... é o primeiro link aqui na descrição, tá?